Ah não, nós estamos na prisão, e aqui na prisão só tem esse tanque pra lavar a roupa É muito pouco A gente tem que dar um jeito de escapar daqui Olha, ali parece ser um túnel de ventilação Vamos, deve passar Vamos escapar por aqui Olha, olha, abriu Chegamos Mas tem um problema Como é que a gente vai subir, não tem como apolar aqui Como que a gente vai passar? Olha O bloco de madeira caiu no buraco e abriu a porta Isso foi muito inteligente Mas cuidado, cuidado Tem que ir no chiu No chiu, no chiu Não tem policiais por aqui Não tem? Não tem Tá vazio A prisão está vazia O que será que aconteceu aqui? Tá na área do almoço Aqui tem uma outra placa de pressão Sofia, pisa na placa Vai lá Ah, aqui nessa sala não tem nada Vou embora E medroso Vai de novo Nath, sua vez, abra a placa Minha vez? Tá em cima Vou ver igual o que tem aqui dentro É o outro esqueleto O que? O esqueleto está dormindo? Ele está dormindo Passiu Vamos embora Nós temos que ir embora dessa prisão Os policiais sumiram E parece que a prisão está vazia E parece que a prisão está vazia O que tem aqui? O que tem por aqui? O que é isso? Que estal é essa? É o banheiro? É o banheiro? Tem um baú aqui dentro O que a gente pode fazer com o baú? Nada, né? Com esse balde Só tem um balde Um balde aqui Como que a gente vai? Se tivesse como a gente subir Tive uma ideia Se tivesse uma escada Aqui tem um balde, não é? Se a gente conseguir encher esse balde de água E jogar água ali A gente consegue subir pela água Verdade, verdade Mas onde que a gente vai arrumar a água? Tive uma ideia A água é da nossa cela Vem cá Verdade Isso Aqui todo mundo Vem cá Sofia Pisa na placa Tá bom Vai Eu vou pegar aqui a água, tá bom? Tá bom Pronto Agora vem Nós vamos conseguir escapar Sim Nós vamos conseguir escapar Vem, vem, vem Aqui Agora joga a água bem no topo Vem um pouco e Vem um pouco e Foi, foi Conseguimos Vamos Escapamos Vamos escapar Um, dois, três e Escapada Lá vou eu Vai, vai, vai Vai Quase lá Liberdade Nós conseguimos escapar agora Agora é só, gente Vem cá, vamos embora Vamos dar um pulo Vamos dar um pulo O que é? O que é isso? Apocalipse zumbi? Eu acho que agora eu entendi Por que os policiais Abandonaram essa prisão Por quê? Essa prisão está cercada Por zumbis Está tendo uma invasão Ali na frente tem um baú Vamos ver o que tem aqui nesse baú Uma picareta O que a gente vai fazer com essa picareta? Não tem nada para fazer com uma picareta, né? Está cheio de zumbi Tem zumbi também desse lado Ah não Ah não Ah não Por a gente vai? Eu estou vendo a saída ali na frente Olha lá a rua, gente A rua Olha o policial ali Olha o policial ali Os zumbis pegaram ele Os zumbis pegaram o policial Tadinho Mas aqui na frente tem um ônibus, gente Um ônibus Cadê o ônibus? Se a gente fosse para lá Se a gente conseguisse pegar aquele ônibus Nós iríamos conseguir escapar Mas tem um zumbi ali por perto Mas tem um zumbi por perto Nós temos que voltar e procurar alguma coisa Para poder conseguir derrotar os zumbis, não é? É Olha aqui tem um buraco E aqui tem um outro buraco O que é ali embaixo? Ah! O que tem? Nós voltamos para a prisão Nós precisamos encontrar alguma coisa Para poder derrotar aqueles zumbis Precisamos encontrar agora mesmo Gente, olha ali tem uma placa E naquela placa está escrito Sala da defesa Vem cá todo mundo, vem cá Sala da defesa Sala da defesa Se tem uma sala da defesa Deve ter coisas que podemos utilizar Para nos defender dos zumbis Ah! Mas para entrar lá Vem um carteado Está trancado Cadê o chave? Cadê o chave? A gente tem que procurar esse chave Nós precisamos achar um clipe Um clipe? Eu acho que eu me lembro de ter visto Um pedaço de clipe em algum lugar Um pedacinho de ferro Aonde? Cadê? Cadê? Eu vi em algum lugar Vem cá Por aqui Vamos procurar, vamos ver Aqui Pisa na placa Vai, Nick A Nath Tá bom Tá bom, a Nath Vai Aqui um pedaço de ferro Ferro? Achou? Com licença, senhor Esqueleto Com licença Aqui um pedaço de ferro Vem rápido Sai daí Você conseguiu Eu consegui pegar o clipe O clipe Consegui Eu acho que com esse pedaço de ferro Eu consigo abrir Essa porta Vai dar para abrir a porta Eu só vou precisar agora Utilizar minhas habilidades de chaveiro Chaveiro? É Um Desde quando você tem habilidade de chaveiro? Dois E Três Quatro Cinco Foi 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 Abriu Vamos lá Olha só A sala da defesa Defesa? Ah Olha Olha o que temos aqui Tem um monte de coisa É muita coisa Acho que isso vai dar para a gente se proteger do zumbi Eu vou pegar essa daqui Sofia pega essa daqui É A Nick pega essa daqui E Nath Você cuida dos TNTs, tá bom? Bom Eu vou ver o que tem aqui Ah Uma alavanca Já sei o que eu vou fazer com ela Vai Nath Pega os TNTs, vai Ah Tá bom Pega tudo Nath Tá bom? Vou pegar tudo Eu vou até pegar essa armadura Porque eu quero ficar bem equipado A gente precisa de armadura também Colocando a armadura Quem tiver armadura pega Pronto Nós estamos preparados agora Tem gente Eu já sei o que eu vou fazer com essa alavanca Viu? Aqui na frente Com essa alavanca nós vamos conseguir abrir essa porta E essa armadura me dá speed Olha essa velocidade que eu corro agora Você tá rápido Vou colocar a alavanca aqui E abrir a porta Abriu, abriu Cuidado, cuidado O que? Não faz muito barulho, tá bom? Não faz barulho Não faz barulho Não chega perto Os zumbis estão ali Temos que fazer um plano Eu vou usar esse fogo nos zumbis, tá bom? Tá bom Um, dois, três e... Fogo nos zumbis Eita Ele está vindo atrás de mim Fogo 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 do zumbi Aê Eu tô pegando fogo Água Água Eu não tenho água Ufa A minha armadura me protegeu do fogo Agora vamos só pegar esse ônibus e... Vem, entra todo mundo Vem, Sofia Tá faltando só você Tá aqui E vamos... Esca... Pá Temos um problema Tá fechado, tá fechado O portão tá fechado Alguém abre, posso abrir? Quem aqui tem um equipamento de abrir portão? Uia Prepara E... Já Já Boa, boa Só precisamos arrumar um pouco esse chão, né? Pra roda passar Sim Vamos pegar esses restos de terra bem aqui Não, Nath, porque senão a roda vai cair Vamos fazer uma ponte Aqui E um bloco aqui Pronto, gente, vem Vem, vem, vem Vamos Passando aqui certinho Cuidado pra não cair Nós Isso Isso Tá Foi Fica a ponta Nossa O que é isso? Tá tampado Eu acho que houve um desabamento O carro houve um desabamento no túnel Desabamento de terra É, houve um desabamento e o túnel fechou Se tivesse como a gente abrir esse túnel A TNT da Nath O meu TNT Nath, o TNT tá aí? Sim Vai, Nath Coloca o TNT todo Vou colocar tudo Isso De baixo até em cima E até embaixo de novo, viu, Nath? Tá bom De baixo e em cima E de baixo e em cima Enche, enche Coloca todo o TNT, Nath, todo Agora Quem consegue acender? Vai, Nath, acende Acende Vou acender Acende Vem, vem, longe, longe, longe Vem, vem, longe, distância Agora é só a gente ir embora Tá infestado de zumbis Tem muitos zumbis Tem uma infestação de zumbis no túnel Agora Ai, não Zumbis Gente, eu acho melhor a gente dar uma meia volta, não é? Mas lá pra trás tem zumbi Na frente tem zumbi Tem pra todo lado A gente tem que fazer alguma coisa Como é que faz? Olha ali Tem um barco Um barco? Cadê? Olha Tem um barco embaixo Acho que vamos ter que pular, hein? Vamos lá Pular na água Pular Pula Pundo Todo mundo entra no barco, vem Tá bom, vamos E eu acho que agora sim Todos no barco Agora vai ter certo Preparadas Acelerando É um É dois É três E nós Escapamos Vamos Tchau Tchau